Tem 11, processo 48.529.27.2010.50 Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco em face da Resolução Autorizativa 2577-2010 que autorizou a Companhia Petroquímica de Pernambuco a estabelecer-se como autoprodutor de energia mediante a implantação e exploração da UTE Petroquímica Swap localizada no município de Pojuca, no estado de Pernambuco. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chofino. Bem, esse processo tem uma parte do relatório que é extensa, eu vou resumir porque na verdade depois na análise vai passar por cada uma dessas situações, mas em resumo aqui foi realmente uma situação que inicialmente foi solicitado um acesso aqui pela CELP, desses consumidores à rede básica por intermédio da CELP. Isso foi entendido à época pela SRT como um acesso provisório adequado, e assim foi sinalizado, e eles obtiveram, inclusive, o parecer de acesso junto à ONS. Depois a própria ANEL autorizou como autoprodutor um desses consumidores, a Petroquímica Swap, e também autorizou as instalações de transmissão de interesse restrito, da mesma forma, para acessar a rede básica por intermédio de um caráter provisório. E depois a CHESF questionou essa questão, entendendo na CHESF, entrou com recurso, que o acesso, especialmente o acesso em definitivo, porque acessa uma mesma subestação, se é a SWAP 3, deveria ser feita por intermédio de instalação de rede básica, por caracterizar a rede básica, atenção acima de 230, e esse recurso da CHESF foi analisado pelas diversas áreas envolvidas, foi uma longa discussão, inclusive reuniões envolvendo a CELP, esses consumidores, a CHESF, interações com o próprio ONS, com o Ministério, e finalmente a instrução do processo foi concluída na direção de assistir razão à CHESF, de que esse acesso em definitivo deve se dar mesmo por intermédio de instalações que compõem a rede básica. Esse é o resumo do relato, que está aí de maneira bem exaustiva, percorrendo aí os itens até o item 28, que é do relatório. É o resumo do relatório. Procuradoria. Esse caso aqui, a Procuradoria até atuou na fase inicial, quando a discussão era em relação ao enquadramento aqui no decreto 5597, mas não se manifestou em relação especificamente ao pedido da CHESF. Então, a Procuradoria apenas se manifesta no âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, combinado com o artigo 17 da Lei nº 9.074, tendo que a matéria da atribuição e da discursionalidade da diretoria. Então, de início, cabe destacar que a questão do acesso da Petroquímica SUAP e da CITEP ao Sistema Interligado Nacional foi tratada em processos distintos, sob duas diferentes perspectivas. A da CELP, iniciada em 30 de 6 de 2009, que almeja deter linha de distribuição em 230 KV a ser conectada à rede básica, com o objetivo de atender dois consumidores cativos e do acesso a um autoprodutor, solicitada pela termoquímica SUAP, o que resultou na emissão da Resolução Autorizativa 2577, publicada em 2010, pela qual a ANEL autorizou essa empresa a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica mediante a implantação da UTE do mesmo nome e que contemplava a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora. Tais ações acabaram por resultar em ato conflitante, conforme se verá adiante. Então, no que diz respeito ao acesso do consumidor cativos, a solicitação de acesso de dois consumidores cativos foi conduzida pela CELP, que sucessivamente informou a ANEL ter celebrado o termo de compromisso com a Petroquímica SUAP e a CITEP, com o objetivo de viabilizar o fornecimento de energia aos consumidores. Submeteu à aprovação do Ministério de Minas e Energia duas configurações para a conexão dos consumidores ao SIM. Em resposta, o Ministério de Minas e Energia considerou que, por se tratar de aumento de demanda em uma conexão na rede básica existente e de uma nova conexão da distribuidora à rede básica para atender consumidores cativos, tais conexões não seriam abrangidas pelo Decreto 5.597.2005. Consultou a SRD, que informou, no caso a CELP, que informou não haver restrição regulatória para a realização da conexão provisória dos consumidores e, posterior, conexão definitiva na linha da CELP proveniente da futura subestação SWAP3. Solicitou à ONS acesso ao setor 130KV da futura SE por meio de duas entradas de linha, tendo-lhe sido expedido o correspondente parecer de acesso. Após ter tomado ciência de que o atendimento ao consumidor em questão ocorreria por intermédio de uma mesma subestação interligada à rede básica por meio de dois circuitos, a CHESP solicitou à ONS informações sobre o acesso requerido pela CELP à subestação SWAP3, alertando para a possibilidade do referido acesso não ser possível da forma pretendida. Nessa ocasião, a CHESP considerou que se o atendimento fosse realizado pela CELP, essa estaria exercendo atividade de transmissão por atender a mais de um consumidor através de instalações de transmissão de uso compartilhado, o que seria vedado. Por outro lado, afirmou que se as instalações de transmissão fossem implantadas por consumidor livre, ao serem compartilhadas, deveriam ser transferidas para a transmissora acessada. Em resposta, a ONS confirmou o pedido da CELP e informou que daria prosseguimento ao processo de acesso da CELP somente após a manifestação formal da EPE sobre a solução do mínimo custo global, a qual, em 2009, 14 de 12 de 2009, informou ter concluído que o atendimento às cargas dos consumidores devia ser na tensão de 230 KV na futura subestação SWAP-3. Assim, em 5 de 10 de 2010, foi emitido o parecer de acesso da CELP na SE SWAP-3 230 KV para suprimento aos consumidores CITEP e Petroquímica SWAP. Dessa forma, verifica-se que a configuração considerada pela SRD, ONS, Ministério de Minas e Energia e EPE, em suas análises, foi a de dois consumidores compartilhando uma subestação e sendo atendido pela distribuidora por uma linha 230 KV conectada à rede básica. O que diz respeito ao acesso do autoprodutor, então, paralelamente, a Petroquímica SWAP solicitou, em 26 de 4 de 2010, a outorga para a exploração e exploração da UTE Petroquímica SWAP, informando que essa usina seria conectada ao SIM por uma subestação elevadora e duas linhas de transmissão 230 KV com extensão de 520 metros até a sua conexão do sistema 230 KV da CELP por um circuito simples, no caso, uma LT provisória, e circuito duplo, LT definitiva. Em seguida, em julho de 2010, a CELP emitiu a informação de acesso para registro na condição de autoprodutor de energia da Petroquímica SWAP, apresentando as duas configurações de conexão. Nesses termos, a resolução 2577, publicada em 2010, no mês 11, autorizou a Petroquímica SWAP a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica mediante a implantação da UTE de mesmo nome, complementando a implementação do sistema de transmissão de interesse, contemplando a implementação do sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora, constituído de uma subestação 13.8 barra 230 KV, com conexão provisória por meio da implantação de uma linha de transmissão 230 KV, com aproximadamente 520 metros, derivada através de TAP simples de LT, CELP, termo Pernambuco, consumidor MG polímeros, até que a conexão definitiva por meio de uma linha de transmissão em 230 KV, circuito duplo, com aproximadamente 800 metros, conectada à futura SESWAP 3, estivesse disponível. Dessa forma, a configuração observada pela SCG, na instrução desse processo, foi a de um autoprodutor com sua instalação de interesse restrito, definitiva, composta por uma subestação e uma linha 230 KV, conectada a SESWAP 3, e com uma conexão provisória nas instalações da CELP. No caso, então, do recurso da SESWAP, contra o referido ato, a SESWAP interpôs recursos administrativos por considerar indevido compartilhamento de instalações de transmissão entre SELP, termoquímica SESWAP, e a CITEP, consumidor potencialmente livre. A SESWAP considera que o compartilhamento da LT de propriedade da SELP como autoprodutor, e a SESWAP pelo autoprodutor pela SELP e pela CITEP, consumidor potencialmente livre, confere a essas instalações de transmissão característica de instalação de formação da rede básica de sistemas interligados. A SESWAP alega que o serviço prestado pela LT ISE é enquadrado como serviço de transmissão de energia, a prestação do serviço de transmissão é vedada às concessionárias de distribuição, instalações deveriam ser transferidas para a SESWAP imediatamente após sua implantação. Assim, a SESWAP solicitou 1. A revogação do parecer de acesso do INS relativo ao acesso da SELP da SESWAP 3 para suprimento aos consumidores CITEP e Petroquímica SWAP. 2. Que fosse iniciado processo de licitação ou que fosse autorizado a SESWAP a implantação da linha de transmissão que interligará a SESWAP 3 à subestação da UTE Petroquímica SWAP promovendo-se alterações necessárias resolução autorizativa 2.577, aquela que autorizou como autoprodutor. Situação atual. Informa a SRD que hoje os dois consumidores Petroquímica SWAP e CITEP são cativos da distribuidora e recebem energia por intermédio de uma conexão provisória prevista na resolução autorizativa 2.577-2010 para a UTE Petroquímica SWAP através de uma linha de transmissão em 230 KV derivada através de TAP simples da LT CELP Pernambuco consumidor MG polímeros essa situação perdurará até que a conexão definitiva por meio de uma linha de transmissão em 230 KV circuito duplo com aproximadamente 800 metros a ser conectada a SESWAP 3 já pronta seja implantada. ele já pronta a SESWAP 3 em 17 de 12 de 2014 a Petroquímica SWAP encaminhou a CELP com cópia para SRD correspondência por meio da qual a Petroquímica SWAP e CITEP solicitam solicitam a segregação do consumo do complexo Petroquímica SWAP entre as duas unidades consumidoras existentes. De fato conforme esclareceu a diretora superintendente da Petroquímica SWAP da CITEP a ANEL em 11 de 5 de 2015 o complexo Petroquímica do Porto de SWAP o complexo Petroquímica SWAP está estruturado na forma de duas pessoas jurídicas distintas. Da análise primeiramente vale destacar que o decreto 5.597 de 2005 estabelece que as suas disposições relativa ao acesso de consumidores livres às redes de transmissão de energia elétrica aplicam-se também no livre acesso de autoprodutor de energia elétrica para a conexão de suas unidades de produção e de consumo ao sistema de transmissão de distribuição. Dessa forma embora a Petroquímica SWAP seja um autoprodutor de energia elétrica autorizado pela ANEL resolução 2577 2010 deve ser tratado como consumidor para efeito de acesso no parecer de acesso do ANS emitido antes da resolução 2577 essa particularidade por óbvio não é mencionada porque a resolução não havia sido ditada. Dito isso analisados os autos e considerando que a conexão definitiva por meio de uma linha de transmissão em 230KV circuito duplo a ser conectada a SSWAP 3 ainda não foi implantada entendo correta a análise feita pela SRT que segue estritamente estabelecido no normativo vigente de fato a área técnica destaca que o decreto 5.597 estabelece três possibilidades de acesso de consumidor a rede básica de transmissão de energia elétrica podendo a implantação das instalações de conexão se dar por meio uma alternativa é da distribuidora local outra é da transmissora proprietária das instalações acessadas ou pelo próprio acessante o decreto mencionado também estabelece a necessidade de transferência da rede básica transferência à rede básica da parte de uso comum a partir do momento que as instalações de conexão do agente forem acessadas por um segundo acessante da análise do parecer de acesso do ONS depende-se que o ONS considerou que o acesso à rede básica seria realizado pela CELP para atendimento aos dois consumidores o ONS apresenta esse entendimento consubstanciado no ofício MME 133 2009 de 18 de 9 2009 que afirma que as conexões pretendidas não são abrangidas pelo decreto 5.597 que regulamenta o acesso a intenção igual superior a 230 KV de um único consumidor de novo que não é o caso a rede básica ou as instalações de transmissão de uso exclusivo de um consumidor ou de um agente ressalta-se entretanto que o acesso à rede básica por distribuidora é matéria regulamentada de acordo com a resolução 67 2004 nesse caso a norma estabelece ser necessária licitação de instalação de rede básica para o atendimento da distribuidora em resumo o acesso à rede básica por consumidor é realizado conforme disposto no artigo primeiro do decreto 5.597 ao passo que o acesso de distribuidora deve seguir o comando da resolução 67 a edição da resolução 2577 2010 posterior ao parecer de acesso do INS contudo que tem como base o processo 48.500.002 927 2010 50 destruído pela SCG a pedido da a própria Petroquímica SWAP definiu como sistema de interesse restrito a conexão provisória e a definitiva da UHE termoquímica SWAP ao sistema delegado nacional nesse ponto vale destacar instalação de interesse restrito denominadas também de instalação de uso exclusivo corresponde àquela instalação de conexão de propriedade do acessante com a finalidade de interligar suas instalações próprias até o ponto de conexão portanto o parecer de acesso do INS encontra-se superado uma vez que a LT de interesse restrito será de propriedade do acessante dessa forma deve ser solicitado novo parecer pela Petroquímica SWAP para sua conexão à rede básica devendo o agente firmar um CUST com a ONS e CCT com a transmissora podendo manter sua situação de consumidora cativa da CELP assim a situação hora analisada pode ser resumida da seguinte forma trata-se de um autoprodutor cuja outorga estabelece sua conexão definitiva ao barramento de 230 KV da SESWAP 3 integrante da rede básica e de uma unidade consumidora no caso a CITEP que deve solicitar acesso à rede básica por meio dos procedimentos constantes do decreto 5.597 2005 se a conexão da CITEP de fato for concretizada utilizando de forma compartilhada o sistema de interesse restrito da UTE termoquímica SWAP o sistema deverá ser doado para a CHESF e ser incorporado à rede básica conforme dispõe expressamente o artigo 5º parágrafo 3º do decreto 5.597 2005 por último a resolução 2577 2010 deve ser retificada de modo que fique claro que a implantação do circuito duplo para a conexão da UTE a SESF SWAP 3 é de sua responsabilidade nos termos apresentados a seguir que é o que o artigo 2º seria autorizar a empresa petroquímica SWAP a implantar e explorar o sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora constituída de uma subestação de 13.8 230 KV com transformadores de 50 barra 63 MVA cada um com conexão provisória por meio da implantação de uma linha de transição em 230 KV com aproximadamente 520 metros derivado através do TAP simples da LT CELP termo Pernambuco consumido do MG polímeros até que que é a conexão definitiva por meio de uma linha de transmissão 230 KV circuito duplo com aproximadamente 800 metros conectada à futura subestação SWAP 3 seja implantada pela petroquímica SWAP então passo aqui ao dispositivo considerando exposto o que consta do processo voto por conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela companhia hidroelétrica de São Francisco Chess em face da resolução autorizativa 2577 2010 que autorizou a companhia petroquímica de Pernambuco petroquímica SWAP a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica petroquímica SWAP no sentido de considerar superado o parecer de acesso do NS 2.1057 2010 relativo ao acesso da companhia energética de Pernambuco na SESWAP 3 para suprimento aos consumidores CITEP e petroquímica SWAP e retificar o artigo segundo da resolução transativa 2577 2010 para que a expressão esteja disponível seja substituída por seja implantada pela petroquímica SWAP que é o que eu sugeri anteriormente é o relatório em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator acompanho o relator então proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar aprovimento ao pedido de reconciliação interposto pela CHESF e faço a resolução 2577 nos termos do voto que acabei de proferir próximo item que acabei de proferir a ver